Dia triste, né? A gente tá aqui no meu estúdio de todos os canais e aqui também no meu cenário tá tendo obra. Mas é um dia triste aqui, independente aonde a gente grave, aonde a gente traz conteúdo, pra falar do Rei Pelé. E o que mais o mundo todo já tá falando, né? E a gente vai continuar trazendo repercutindo aqui no canal, independente de visualizações, de likes, a gente vai continuar trazendo, porque o que significou o Pelé, pra quem gosta de futebol e pra quem vive no mundo com tantas tragédias, Pelé realmente significou algo demais. Mas eu também queria trazer algo dos argentinos, né? Eles recentemente perderam o Maradona, dois anos atrás. E o Messi também é considerado um dos grandes aí, e alguns, né? Consideram o Messi até maior do que o Pelé. E o Messi falou, né? E o jornal Oller também falou, né? Tradicional, jornal argentino. E vamos abrir aspas e vamos repercutir o que realmente eles entendem sobre o Pelé. O Messi no seu Instagram botou, descansa em paz, Pelé. Ele não botou o melhor de todos os tempos, ele não fez nenhuma análise sobre o futebol. O jornal Oller disse que morre um dos grandes do futebol, né? Pra muitos acima de Messi e Maradona, né? Ele fez essa ressalva aí, mas também não falou que ele era o maior. Eu entendo, né? Tanto no Messi, tanto nos argentinos, mas não tem como, né? Não tem como comparar, porque quando você começa a ouvir histórias sobre o Pelé, tudo que ele fez, tudo que ele significou, realmente não tem como, na minha visão como brasileiro. Claro que toda discussão é válida. A gente vai repercutir muito no dia de hoje, dependente de quantos vídeos a gente for fazer e quantas notificações do YouTube for chegar. Mas eu não concordo. E eu acho que os argentinos têm que mostrar também o que significa o Pelé, né? Claro que existe a rivalidade Brasil e Argentina, mas o Pelé é algo que vai além do futebol, né? Ele não é só ali os números do futebol. Ele era um cara que parava a guerra, parava o mundo, o mundo parava pra ver o Pelé. Então, realmente, tudo que ele significa é incomparável com outro atleta de futebol, na minha opinião. Quero saber o que vocês acham dessas declarações dos argentinos, do Messi, do jornal Olé, que leva a notícia aí pro país, deixa aqui nos comentários. Valeu.